Oi gente, bom dia! Trazendo o nosso vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês uma receita do óleo de coco. Vou mostrar para vocês o passo a passo de como se extrai o óleo do coco, certo? Eu vou estar mostrando para vocês. Então, sem mais conversas, vamos para o vídeo! Gente, vou mostrar para vocês como que eu tiro o óleo do coco. Então, aqui está, meu marido está aqui descascando, tirando a segunda casca do coco. Ó! Porque a primeira casca ele já tirou, que foi aquela casca grossa, quando ele está no pé. Como aqui é mais fácil o coco, aqui na Bahia, a gente não compra. A gente vai lá nos pés e pega lá e traz. Só que aí o trabalhão é grande, né? Porque quando a gente vai comprar, ele vem assim, quando compra lá na quitanda. Mas quando a gente pega no pé, ele vem do jeito que caiu do pé. Olha lá, água. Essa água eu utilizo também. Dentro dos cocos, olha que lindo! Tinha essas maçãs. Ainda tem mais nesses outros aí. E aqui eu vou estar fazendo, tirando, extraindo o óleo do coco. Vou estar mostrando todo o processo para vocês, ó. Aí depois a gente ainda vai tirar dali, ele dali de dentro e depois eu ainda vou descascar ele. Prontinho nossos cocos. Já tirou a casca grossa. Já lavei, está aqui lavadinho. Aí deu essa quantidade, ó gente. Para fazer um litro de óleo de coco, nós precisamos de 32 cocos. Aqui não tem 32. Então nós vamos ver quanto vai dar de óleo de coco aqui. Eu separei essa quantidade aqui, porque esse aqui eu vou descascar. Eu ainda vou tirar essa casca marronzinha aqui, ó. Vou tirar essa casca, porque a farinha do coco que vai ficar, eu vou reaproveitar para fazer outra coisa. E esse aqui eu vou cortar com a casca mesmo, porque o óleo fica mais consistente, eu acho, né? Então é isso. Eu vou mostrando o passo a passo para vocês desse óleo de coco. Aqui está o nosso coco. Eu falei que eu ia deixar uma porção picadinha, sem a casquinha preta, marrom. E outra porção com a casquinha marrom. Por quê? Porque esse que está aqui, eu vou utilizar o bagaço dele. O bagaço que sobrar eu vou utilizar depois para fazer outra coisa, outra receita. Só por isso. Aí eu vou querer só essa quantidade. Aqui está a água do coco que eu vou utilizar também. Água do coco. E aqui é água normal. É água potável. Então vamos para o processo de bater. Nós vamos bater e processar esses cocos agora no liquidificador. Vamos lá. Prontinho, gente. Aqui eu coloco um pouco da água de coco. Vou botar essa quantidade aqui. E aí vou colocando o coco aos poucos, para bater. E aqui, vamos batendo. Quando eu terminar de bater todo, eu volto com vocês. Prontinho, gente. Coco batido. Vira aqui. Vira aqui, vamos para eles verem. Coco aqui está o que eu falei, o que está branquinho, sem a casca. E aqui está o outro que está com a casca. Agora, qual será o próximo processo? Tem um pedacinho de coco aqui ainda. Qual será o próximo processo? É... Eu vou pegar esse aqui e venho aqui para o pano. Paninho limpinho. Aí eu vou colocando aqui e vou espremendo. Ó. O processo agora aqui é isso, ó. Cheira aqui pertinho. Tá vendo? Aqui agora, ó, vou espremendo só o leite do coco. Já daí, então, eu vou voltar e mostrar para vocês como que vai ficar. Tira. 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 Olha, pessoal. Aqui está já espremido aquele que eu piquei com casca. Lembra que eu mostrei o que estava com a casquinha marrom? Então, está esse aqui. Aqui já está pronto para ir fermentar. E aqui agora, eu vou espremer esse daqui branquinho. Que é esse que eu vou querer a farinha do coco. Que eu vou reaproveitar. Tá vendo? Aí depois eu volto com vocês explicando o que é que nós vamos fazer aqui com esse leite de coco extraído. Viu? Agora eu vou espremer esse aqui, ó. Esse é o branquinho. Ó aqui, ó. Vou mostrar o processo que eu fiz com aquele de lá. Fui colocando aqui. Grava aqui, ó. Bem aqui. Tá pegando aqui? Ó, e daqui eu vou espremendo, ó. Olha o leitinho aí caindo, ó. Leitinho de coco. Daqui desse leite de coco é que a gente extrai o óleo. O óleo de coco. Espreme bem. Ó. E aqui, como eu vou querer ele, eu vou reaproveitar ele aqui, ó. Aqui, a farinha do coco, ó. Aqui faz cocada. Faz bolo. Tá vendo? Aquele coco que a gente compra no mercado. Caro ou tá caro. Esse aqui eu vou reaproveitar. Vamos de novo aqui. Tá fazendo bem o leite aí, ó? Tá. E assim eu vou fazendo até o final. Aí no final eu explico pra vocês como é que nós vamos fazer pra fermentar isso aqui. Deixa eu ver. Ó, ligou. Aqui, gente, ó. Eu armazenei o meu aqui. Um eu armazenei aqui. E o outro eu armazenei aqui. Tu tem que virar o celular. Não é só. Não é. Eu armazenei o outro aqui, aquele branquinho. Só que eu vou fazer uma demonstração pra vocês. Eu cortei essa vasilhinha aqui de alo mineral. Se você vai fazer em pouca quantidade, faz aqui. Eu, porque eu fiz em muita quantidade. Aí você, ó, corta essa vasilhinha. Deixa com a tampa. Aí vem com o coco, o leite do coco e coloca aqui, ó. Pronto. Coloca aqui. E aqui você abassa com o plástico, bem abafado. O que vocês vão fazer com esse leite de coco? Você vai, ó. Se você olhar aqui, eu coloquei um plástico. Aqui também eu vou colocar um plástico. E aqui também tem que estar bem abafado. Aí você procura um lugar escuro e que seja quente. Dentro do armário, embaixo do armário, bem abafadinho. Ele vai ficar 48 horas fermentando. Aí o meu eu tô colocando agora. Eu tô fazendo aqui pra vocês em tempo real. Eu tô fazendo o meu agora, mostrando passo a passo. E vou colocar agora pra fermentar. Quando for sábado, eu vou tirar. E vou estar vindo mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Certo? Então vamos lá. Pode ligar. Meus amores, vamos voltar para a próxima etapa do nosso óleo de coco. Então vamos aqui. Nós estamos mostrando como tirar, extrair o óleo do coco. Então vamos para a última etapa de extrair o óleo do coco. Então vamos lá. Eu tinha colocado pra fermentar durante 48 horas. Aí ontem eu tirei, trouxe pra geladeira por mais 24 horas. Então lá pra 11 horas da manhã, faz 24 horas. Mas não tem problema de retirar agora. Tô retirando agora. Então vamos lá. Olha, tá aqui uma parte. E tá aqui a outra parte. Como eu tinha mostrado pra vocês, esse aqui é aquele lá, o branquinho. Que tá sem a... Não, derramo água. Tá sem a casquinha marrom. Então eu vou mostrar pra vocês como nós vamos fazer agora. Tirar essa faca aqui, colocar a geladeira. E vamos lá. Com essa faca, aqui ó, tá durinho, ó. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Ó, vou botar a câmera mais perto. Olha. Tá durinho, ó. Tá vendo como tá duro? Bem duro aqui. Essa daqui também, ó. Tá duro. Aí, eu vou furar aqui. Vou furar com a faca e vou tirar o soro que tá aqui embaixo. Olha. Tá bem separadinho aqui, ó. Aqui em cima já tá a polpa. E aqui tá só o soro. O que eu vou fazer? Vou furar aqui, ó. Vou furar, vou cortar. Vou pegar uma vasilha. Vou pegar essa vasilha aqui pra colocar dentro. Olha, gente. Que maravilha. Tá vendo? Aqui é a polpa. Vou tirar a outra parte. Ó. Aqui tá a outra parte. A outra parte. Daqui nós vamos tirar o nosso óleo de coco. Esse soro aqui pode descartar. Esse soro que sobrou aqui, ó. Pode jogar fora. Não presta pra não. Não. Isso aqui não precisa. Vou tirar esse daqui. Pra desocupar espaço. Agora, vamos com o outro aqui. Pra esse. Esse aqui é o mesmo processo. Vamos ver se eu acho uma coisa inteira. Vasilha. Esse eu vou colocar aqui. Essa vasilhinha aqui, ó. Vamos lá? Vamos cortar ele aqui. Se eu quiser, ainda tira ele inteirinho daqui. Quer ver? Que lindo. Aqui tá toda a nossa polpa, ó. Vou chegar mais perto. Tá vendo? Deu pra ver? Que maravilha. Que delícia, ó. Maravilha, né? Então, aqui eu vou... Ui! Tirar. Tirar aqui. Vamos lá. Descarta-se esse. Esse soro que não serve pra nada. Vamos botar lá fora. Agora, vamos... Agora, vamos... Eu vou virar um pouquinho. Esse branquinho aqui, eu vou deixar como o extra virgem. Esse aqui é o óleo de coco extra virgem. Esse aqui eu vou deixar pra meu cabelo, pra... Limpar a pele, pra hidratar a pele, pra... Pra muita coisa isso aqui serve. Tem gente que retira até maquiagem. Depois da maquiagem, hidrata a pele com ele. Então, esse aqui, eu vou deixar separado. Onde que eu vou pôr ele? Vou arrumar uma vasilha aqui pra colocar ele. Vou colocar ele aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui já tá pronto. É o extra virgem. Aqui já é o óleo do coco, ó. Tá dando pra ver? Aqui já é o óleo do coco. Ó. Muito cheiroso. Então, aqui depois eu vou dar... Vou desmanchar ele aqui. Esse aqui pode usar também na comida. Mas eu vou tirar uma parte aqui pro meu cabelo. Eu acho que não vai caber aqui. Vou deixar ele ir se... Vá! Tu viu como eles ficaram? Nem vê. Vou deixar ele ir se desmanchar aqui. Depois eu coloco tudo junto ali. Pronto. Deixa ele aqui. Agora nós vamos pra esse... Olha. Aqui já é o óleo. Aqui já é o óleo. Aí vai botar no fogo agora. É. Então, eu vou pegar essa frigideira. Vou pôr aqui no fogo. A panela é maior, não é melhor, não? Hum? A panela é maior. Não, você vai derreter. Vou pôr eles aqui, ó. Esse aqui ficou moreninho por conta do... Das caixinhas do coco. Dá trabalho pra tirar. Tô com a minha mão toda cortada. Mas vale a pena. Olha. Mas foi porque a gente tirou muito. Se vocês fizerem com dois coco, vai dar uma quantidade boa e não vai cansar. Mas pra dar um litro tem que ser trinta e dois coco. Trinta e dois coco pra dar um litro. Oito é um grande, né? É. Vamos lá. Então, vamos derreter nosso óleo aqui. Esse aqui é o extra virgem, que não vai ao fogo. E o outro é o virgem. Deixa eu derreter, né? Deixa eu derreter, né? Meus amores. Tá vendo? Fervendo, ó. E aqui vai separando, ó. E aqui embaixo já está o óleo, ó. Ó o nosso óleo, ó. Deixa eu mostrar aqui direitinho, ó. Ó, aqui já é o óleo. Aqui eu vou deixar ferver um pouquinho mais, que é pra ele ficar... bem conservado. Bem conservado. Porque aqui eu uso ele um mês, dois meses, três meses. Entendeu? Ó, aqui já é o nosso óleo, que já está se separando. E o extra virgem eu tirei ali, que é pra eu usar separado. Eu uso no cabelo, pra hidratar a pele. Aí, se vocês quiserem tirar em casa, se vocês tiverem em quatro corpos, dá pra tirar uma quantidade boa. Quatro corpos. Dois também dá, mas quatro é melhor. Entendeu? Aqui, o óleo já está aparecendo. Ó. Depois daqui, esfriar um pouquinho, a gente passa na peneira e está pronto o nosso óleo. Que é esse mesmo aqui que eu uso, ó. Esse é o mesmo. Foi eu que extraí também, eu tirei. Olha lá, está aparecendo o nosso óleo já. Muito gostoso. Tem pessoas também que tomam uma colher de chá de manhã cedo pra... pra o intestino. Quem tem o intestino preso. É bom também. Prontinho, meus amores. Esse óleo ficou aqui no fogo por volta de cinco a oito minutos. Agora eu vou apagar o fogo, porque ele já está pronto. Prontinho, nosso óleo já apaguei o fogo. Aí eu vou deixar ele esfriar aí um pouco e vou passar na peneira. Olha, isso aqui é do uso do meu cabelo. Aqui eu vou tampar. A gente guarda na geladeira, viu? Guarda na geladeira que aqui é pra mim. É o meu uso. E aqui eu vou reaproveitar, ó, que eu vou passar no meu cabelo hoje. Vou encharcar meu cabelo aqui e só vou lavar ele amanhã. Vou dormir com ele no cabelo. Agora vamos peneirar nosso óleo de coco. Vamos coar. Cheiroso. Olha. Tá cheio de óleo. Tá cheio de óleo. Pronto. Vamos deixar ele escoando aqui. Cheirinho pingando aí. E é isso, gente. Nosso óleo de coco. E nosso óleo de coco ficou pronto. Então, meus amores, deu, ó. Deu um litro de óleo. Porque aquele de verdinho de azeite é 500 ml. E o branquinho também é 500 ml. Então, deu um litro. E esse pouquinho que tá no da tampinha azul era o que tava naquela garrafinha branca. Tá fora. E ainda deu esse aqui, ó. Que é do meu uso. Certo? Então, é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, comentem, compartilhem. E nunca mais compre óleo de coco no comércio. Óleo de coco com produtos químicos. Faça seu próprio óleo de coco. Não é difícil. Eu fiz bastante. Mas se você for fazer pouco, o seu uso dá muito bem, né? Então, não esqueça de deixar seu like. Fiquem com Deus. Beijo!